Wilkins, geralmente as pessoas mais próximas me chamam pelo segundo nome. Uma mistura de marca de relógio suíço com o nome de cantor famoso. Mas enfim, me chamem como vocês quiserem. O Wilkins ou o Lennon, está tudo legal, você é bem-vindo. Bom dia, eu sou funcionário de carreira da área de TI do Ministério Público do Estado da Paraíba. E tenho uma história muito bacana aqui no Fisley. O primeiro Fisley que eu estive presente foi o Fisley de 2010. Foi um Fisley memorável para nós. Então, o ápice de toda uma construção que vinha se desenvolvendo há pelo menos 10 anos. E desde muito tempo, uma turma de professores, professoras, pesquisadores também, pesquisadoras, têm se reunido aqui no Fisley para pensar e desenvolver também, criar ferramentas, instrumentos, ideias, pensamentos da tecnologia a partir desses fundamentos da filosofia GNU. Que tem a ver com produção de conhecimento, mas também com compartilhamento do conhecimento. E essa galera tem se reunido constantemente, não apenas no Fisley, mas durante o ano todinho a gente tem se articulado em rede para fazer isso. Para pensar e produzir, para pensar e desenvolver, para pensar e criar. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque eu me considero, eu diria assim, que um dos resultados humanos, pensantes, praticantes, militantes dessa trajetória. Do grupo de trabalho de educação no Fisley. Embora eu trabalhe na área técnica, eu trabalho com rede de computadores, com manutenção de computadores, com suporte ao usuário, lá no Ministério Público, na Paraíba. Mas eu também sou professor. Sou licenciado em computação pela Universidade Estadual da Paraíba. E também tive a felicidade de fazer o mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, também dentro dessa dinâmica. Educação Matemática e Tecnológica, lá no Centro de Educação em Pernambuco. E sempre estive envolvido. Eu faço parte de um grupo que eu convido vocês a conhecerem, que é o grupo Texto Livre. Então, o Texto Livre é um grupo muito bacana, né? Coordenado pela pesquisadora, professora Ana Mat. Daqui a pouco ela chega por aí. Quando vocês verem uma senhora chegar por aí, uma jovem... Se ela me ver chamando ela de senhora, ela vai brigar comigo. Uma jovem professora com um roupão todo colorido. Vocês já sabem que é a Ana Mat. Uma figura assim maravilhosa, que qualquer um de vocês pode chegar junto. E vão encontrar muita coisa boa. Embora ela seja um pouco tímida, mas para mim é uma das referências na minha vida. Então, tudo isso se articula a partir do grupo de trabalho da educação do Fisley. E foi, então, nessa trajetória que nasceu, lá dentro do Ministério Público, essa proposta. O Lab Livre. A gente já vinha desenvolvendo a ideia de um conjunto de práticas, de modos de fazer, e de pensar o uso do laboratório de informática nas escolas. Porque desde o curso da licenciatura em computação, eu percebia que os laboratórios eram subutilizados, quando não, não eram utilizados. Os computadores chegavam e as caixas ficavam fechadas. Esperando que um técnico da prefeitura tivesse boa vontade e o secretário de educação, a secretária mandasse o cara lá para abrir as caixas e instalasse os laboratórios. E depois de instalado, os professores tinham medo da tecnologia. Quer dizer, eu acho que eu estou exagerando, talvez, ou talvez sendo injusto com eles e com elas, mas, tira essa palavra medo, mas tinham a dificuldade de coisas básicas. Como, por exemplo, de montar as máquinas. Ou então, se de repente chegassem em um laboratório e o roteadorzinho lá tivesse desligado, não sabiam mais o que fazer. Então, coisas simples, como plugar, desplugar, ou então, sei lá, algumas coisas bem simples. Por exemplo, quando estava usando lá o laboratório, aí a tela apagava e precisava digitar a senha, aí já se apavorava porque não sabia o que fazer. Para nós, que lidamos com o computador todos os dias, são coisas assim, absurdamente simples. Mas, às vezes, coisas simples. É? Bem-vinda, Anamate. Querida. Então, assim, para nós são coisas absurdamente simples, mas, para eles, eram coisas que inviabilizavam, às vezes, uma aula. E frustrava o professor. Né? E aí, por causa disso e outras dificuldades, eu resolvi pensar uma maneira de ajudá-los. Né? De trabalhar com eles e com elas lá dentro da escola. Né? Aí eu vou contar essa história aqui. E tentar ajudá-los e ajudá-las a desenvolverem um pouco de autonomia para que eles mesmos, elas mesmas, administrassem, gerenciassem os laboratórios. Então, como é que a gente fez isso? É a história que eu vou tentar contar para vocês. Por favor, eu gostaria de deixá-los e deixá-las bastante à vontade para me interromper, tá certo? A gente tem aqui 50 minutos. Então, se alguém quiser, a gente vai conversar. E aí, a lógica, evidentemente, que a gente estabeleceu foi trazer a filosofia do software livre para desenvolver o projeto. Então, qual é a base de tudo? A base de tudo é que o conhecimento precisava ser produzido, mas também liberado. E a troca do conhecimento fosse o fundamento das relações entre esses professores com os quais, ou com as quais nós estávamos trabalhando, mas também para além da escola. De colocar isso daqui em algum repositório para que outros professores de outras escolas pudessem acessar e interagir conosco, né? Então, é isso aí. O que a gente queria? A gente queria produzir conhecimento, liberar o acesso, compartilhar e tratar as pessoas não como objeto, como repositórios do conhecimento, mas como sujeitos do conhecimento, tá? E para quê? Para remixar, para recombinar saberes, porque essa é a nossa ideia de liberdade. Quando a gente fala de software livre, a gente pensa em liberdade. Mas liberdade pode tornar-se um conceito complexo, abstrato e nos levar a lugar nenhum. Nos criar asas para voar para chegar a destino nenhum. Que é um conceito muito amplo. Então, de que liberdade a gente está falando? Da liberdade de pensar, da liberdade de criar, da liberdade de liberar a nossa criação. Da liberdade de interagir com outras pessoas e criar junto com elas. Da liberdade de compartilhar conhecimento e permitir que essas pessoas, com as quais nós compartilhamos conhecimento, cresçam com isso, amadureçam e também produzam. Em cima do conhecimento compartilhado, possam remixar e recombinar saberes. Essa era a ideia e é a ideia do projeto. Esse projeto aconteceu em 2015. Nós fizemos um piloto de um ano. Foi simplesmente extraordinário. Vocês vão ver algumas coisas aí. Como eu não venho ao FISL desde 2014, então por essa razão eu estou apresentando ele agora. Os resultados. Então, olha, para mim é muito caro esse objetivo. A apropriação tecnológica. É impossível qualquer pessoa desenvolver um conhecimento, um conhecimento que madura, um conhecimento que lhe permita a criatividade, se ele não se apropriar do conhecimento. É impossível um professor, uma professora trabalhar com computador, se ele não se apropriar da tecnologia. Então, se apropriar da tecnologia é isso. É você ter a autonomia de usar e de criar conhecendo aquele instrumento. Então, não basta conhecer apenas, ou apenas clicar o mouse e responder a comandos diante de um software. É preciso conhecer a tecnologia e o que ela é capaz com as mãos, nas mãos de uma pessoa criativa. O que ela é capaz de fazer. E aí, a partir dessa ideia de apropriação tecnológica, que gera autonomia naqueles professores e professoras, no uso do laboratório de informática, nós queríamos isso daqui. Então, a gente pensou, olha, bom, eu não vou chegar muito longe se eu quiser trabalhar com todos os professores. Não vai dar certo. Então, como é melhor da gente fazer? A gente pega pequenos grupos. As escolas têm três turnos. Então, nós vamos pegar duas ou três pessoas da manhã, duas ou três pessoas da tarde, duas ou três pessoas da noite. E capacitá-las. Uma capacitação técnico-pedagógica. Ou seja, ao mesmo tempo em que a gente fala um pouquinho de como utilizar o computador, de como configurá-lo, de como tirar melhor proveito técnico da máquina, a gente mostra que isso daí tem que ser feito de forma pedagógica. de maneira a que seja algo prazeroso, mas também que possibilite a criação de saberes, de conhecimento. E, sobretudo, conhecimento contextualizado, significativo na sala de aula para os alunos. Porque a gente sabe que a educação é o seguinte, se ela não for significativa, se ela não tiver importância para a vida do aluno, da aluna, das pessoas, serve de nada. É educação bancária, né? Que as pessoas vão utilizar apenas para tirar uma nota e tchau, depois esquece tudo e vai embora, fazer alguma coisa. Mas não serviu de nada, não transformou nada, não libertou ninguém de nada. Mas se ela é contextualizada e significativa, então ela é pedagógica. E era isso que a gente queria com esse objetivo, né? Criar também e manter uma comunidade virtual. Então, vejam, não é só ter um momento presencial na escola, mas é fazer com que esse momento se estenda para todos os dias e momentos da semana em que o professor tenha uma dúvida, ou então em que ele tenha uma descoberta e queira compartilhar com o restante do grupo. Então, nós criamos e mantivemos uma comunidade virtual. Desculpa. Além disso, fomentar a discussão nessa comunidade. É isso que é legal. Na medida em que as pessoas vão descobrindo e se apropriando da tecnologia, elas têm a alegria de compartilhar. Quando entende a filosofia da coisa, quando entende qual é a ideia da filosofia GNU, a partir da aplicação da tecnologia na sala de aula, então aí se torna um caldo de criatividade, porque todo mundo contribui. E aí você incentiva as pessoas. E incentiva e valoriza o erro das pessoas. Então, o erro para nós é fundamental enquanto valorização do sujeito. Porque quando ele erra, ele não erra propositadamente. Ele erra porque quer descobrir, porque quer aprender. Então, isso para nós é importante. Então, por isso a fomentação da lista de discussão. E ao final do período, a ideia é que o projeto seja aplicado durante um semestre. E ao final do período, a gente faz duas coisas. É uma roda de conversa na escola com todos os participantes. Não apenas com aquele pequeno grupo dos três da manhã ou quatro da tarde e da noite, mas com todo mundo que participou. Porque ao longo do tempo, outras pessoas vão se agregando ao projeto. E a gente faz, então, um fórum na escola. E depois, com as escolas participantes, a gente faz um grande evento. Quando os professores e as professoras vão compartilhar o que descobriram, o que criaram, o que aprenderam, o que desenvolveram. E a gente pega tudo isso que foi apresentado na escola e no fórum maior e tenta publicar na comunidade, tenta compartilhar em outros espaços para expandir esse conhecimento que foi gerado. Isso é muito legal. Isso nós fizemos. Nós fizemos ao final desse projeto piloto que durou um ano. Então, esses eixos... Só um momento. Esses eixos aí, pequenos grupos de interessados, comunidade virtual, encontro presencial, são a base dessa proposta que eu trago para vocês. E quando eu digo eu trago para vocês, pode entender na acepção da palavra que eu estou dizendo. Quem quiser ter esse projeto, ele é código aberto. Ou melhor, ele é livre, né? É conhecimento livre. E eu passo o projeto para vocês, sem problema nenhum. Então, tem uma palavra-chave ali, no primeiro eixo. Pequenos grupos de interessados. Por quê? A gente só trabalha com quem se interessa, com quem está disposto. Com quem oferece uma hora e meia da semana na sua agenda para estar conosco lá na escola, no laboratório. Beleza? Então, isso é chave. Porque você obrigar um professor a participar de um projeto desse, você vai ter prejuízo ao invés de você chegar a algum lugar. Não vai conseguir desenvolver nada com quem não se interessa. Então, você lança a proposta e busca os interessados. Então, a iniciativa, nesse caso, depois que o professor sabe do que se trata, é o interesse dele em participar. É um dos eixos do projeto. O segundo é a comunidade virtual de usuário. Eu não sei se é melhor virtual ou online, Ana. Depois você me diz se é melhor virtual ou online. Online, né? Ela é minha guru da semiótica, viu? Então, ela vive brigando comigo, olha, e eu esqueço. Não é virtual, é online. Mas, enfim, depois a gente conversa. Então, essa comunidade não presencial é fundamental, gente. Porque isso aqui é algo que tem a ver com a formação continuada de todos. De todos e todas. Não apenas de quem está aprendendo, mas também de quem está ensinando. Ou de quem está transferindo tecnologia e conhecimento para o outro. Você não fica restrito a uma hora e meia na escola presencialmente. Você fica compartilhando e trocando com todo mundo todos os dias, nas horas que te convier. E esse encontro presencial semestral que é fundamental. Por quê? Tudo que você fez durante o semestre precisa ser repensado. Precisa ser refinado. Pode ser atualizado, ressignificado. Importantíssimo. Essa questão do fórum no final. Então, esses são os três eixos. Pequenos grupos de interessados, comunidade online de usuários e encontro presencial semestral com os participantes. Ah, isso aqui é legal. Qual é a metodologia que se pode usar num projeto semelhante a esse? Bom, eu aprendi um negócio durante o mestrado, que foi o percurso metodológico. Então, o percurso metodológico, na verdade, é uma construção da metodologia que inicia com uma proposta, mas que não é rígida, não é fixa. Ela vai se desenvolvendo e sendo construída com todo mundo que está participando do projeto. Então, é por isso que o percurso metodológico é uma metodologia de uma pesquisa participante, ou de uma pesquisa ação, que no caso aqui é um projeto. Prático, bem prático. Tem teoria também, mas tem muita prática. Mão na massa mesmo. Então, o que a gente queria? A participação direta dos sujeitos e dos parceiros envolvidos. Quem são os parceiros? Nós tivemos alguns parceiros que realmente nos deram bastante suporte. Como eu sou do Ministério Público, então, a promotoria de defesa dos direitos da educação, através, na época, o promotor era o doutor Guilherme Câmara, ele atua na Paraíba lá. Então, deu todo o suporte para a gente. Ele abraçou o projeto. Então, beleza. Fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação do Município. Então, a professora Holanda Barbosa, que ainda é Secretária de Educação, disse, não, vamos colocar o CTM, que é o Centro de Tecnologia do Município, para ser a base do projeto. Então, os professores vão reunir lá na escola, mas o CTM também fica dando suporte. Gente, vocês vão me ter um pouquinho de paciência com a minha tosse, viu? Uma semana atrás, eu estava com uma faringite horrorosa, mas curou, mas ainda estou com resquício, que é a tosse. Então, de vez em quando, não tenho como segurar. E aí, por causa dessas parcerias, a gente conseguiu botar em prática a coisa. Então, nós tínhamos, toda semana, em combinação com o gestor da escola e com aqueles professores, então, na agenda deles, nós tínhamos um encontro de uma hora e meia por semana. Uma hora e meia para não prejudicar o calendário escolar. Está certo? Então, mão na massa. 50% de exposição do conteúdo que a gente queria realizar e 50% de prática. Isso aqui não é rígido. Poderia ter um pouquinho mais de prática ou vice-versa. Então, isso aqui é cada um que sabe como é que vai trabalhar o conteúdo. Cadastramento dos participantes, para eles participarem das listas de discussão na comunidade online. O incentivo à participação é o tempo todo. Então, conversar com as pessoas, saber como é que estão lidando, como é que estão absorvendo aquilo que vêem, que não tiveram contato antes e realmente incentivar, procurar aqueles e aquelas que têm mais dificuldade e sentar junto mesmo e fazer junto. E aí, dá certo. Acompanhamento da aplicação da aprendizagem em sala de aula. Isso aqui foi muito importante. Gente, olha, depois de algumas semanas, você já via professores, interessante isso, instalando o sistema operacional Linux na sua máquina, ou na máquina da escola. Que a gente ajuda eles, a gente mostra que não é um bicho de sete cabeças. Que é perfeitamente possível você instalar um Linux na máquina e você instalar um aplicativo através do APT-GET e instalar alguma coisa, a nome do pacote. Claro que a gente não avançava muito no mundo técnico, até para que os mais, que tinham mais dificuldade, não se assustassem. Mas coisas básicas eram muito comuns acontecer no laboratório. E acompanhar na sala de aula, por exemplo, como é que eles usavam o G-Compris, como é que eles usavam o Toxipaint, como é que o professor de matemática, como é que ele usava o GeoGebra. Aprender com eles, incentivá-los a criar atividades didáticas com essas ferramentas. E outras ferramentas livres que, de repente, eles descobrissem, trazerem para nós, para a gente experimentar no laboratório, e criar sequências didáticas a partir do conhecimento deles. Então, você aprende com eles também. Então, isso é o que significa acompanhar a aplicação da aprendizagem na sala de aula. E, evidentemente, ao final do semestre, na escola, a gente fazia plenárias de avaliação do projeto. O que foi bom, o que funcionou, o que foi legal, o que não funcionou. Como é que a gente pode retomar isso de outra forma significativa? Se foi muito legal isso. Aqui, eu mostro a vocês um pequeno currículo que não é fixo. Isso aqui é uma ideia, é uma proposta. Isso aqui pode ser completamente reformulado. Chega para mim, Lena, eu gostaria de botar em prática esse projeto aqui na minha escola. Não tem problema, você vai e faz o que a gente está propondo. Faz a recombinação e o remix de acordo com a necessidade da escola. Qual vai ser o currículo? Não sei, é você que sabe. São os teus professores e professoras que sabem quais são as carências. Então, isso daqui é uma ideia apenas. Agora, eu testei e ao final, no 24º encontro, que é o fórum, eu dou garantias a você. Porque eu vivenciei isso na prática, eu vivenciei o dia a dia. Os professores todos e todas estavam habilitados a apresentar alguma coisa daquilo que construíram com a gente. Isso é maravilhoso, gente. Maravilhoso. É emocionante. Paguei um preço caro, fiquei um ano. Sem ganhar, como diz o brasileiro, o trabalhador, uma ruela. Mas o reconhecimento é esse, é a paixão pelo conhecimento livre. Parece um bando de doido, né? Vocês vão ver os professores do GT Educação por aí, parece um bando de malucos, mas é isso mesmo. Aquilo que nutre a nossa vida é a paixão. É a paixão pela tecnologia que liberta. E tecnologia não é um negócio, sabe, estático, não é um negócio vazio de sentido. É um negócio que muda a sociedade, que pode modular nossas vidas. Por isso é preciso que nós nos apropriemos dela. Para que ao invés dela modular as nossas vidas, a gente a use como instrumento de libertação das pessoas. E não o contrário. O que está acontecendo hoje, Alexandre Oliva deu uma palestra belíssima ontem, falando sobre isso, da pós-verdade. E dessa apropriação da tecnologia pelas elites dominantes do mundo, para modular a vida das pessoas. Para transformar a vida das pessoas em vidas robotizadas, sem autonomia. Mas isso é um outro papo. É uma outra conversa. Então isso aqui pode ser perfeitamente modificado. E aí, como eu já falei antes, os requisitos para participar de um projeto desse, além do interesse do gestor e do interesse dos participantes, é que tenha, prestem atenção lá no primeiro, é que tenha um laboratório de informática na escola em condições de uso. Deixa eu contar a história para vocês. Quando eu cheguei numa escola lá em Campina Grande, numa das escolas, Pô, fiquei super feliz. Ana, 17 máquinas de beleza. Como diz a Clarica, eba! 17 máquinas vão me dar bem. Quando eu liguei as máquinas, somente 7 funcionavam no primeiro dia. Somente 5 funcionavam na segunda semana. E dessas 5, a gente tinha dificuldade com 2 ou 3. Conclusão. Eu estava no MP, eu digo, agora eu vou me valer da força política do MP, e vou modificar esse negócio aqui. Ao final do projeto, naquela escola, a gente deixou um laboratório novo. O Ministério Público cobrou da escola que o laboratório funcionasse. Sei bem que a gente perdeu a parceria com a secretaria. A secretária, no final de um ano, disse, olha, não quero mais renovar. O promotor me encheu muito o saco. Eu não posso fazer nada. Quer dizer, então, isso é uma indisposição em fazer o melhor. Eu não posso fazer nada. Paciência, o aprendizado ficou, a semente ficou. Eu fui cuidar do doutorado, estou tentando entrar ainda, mas enfim. E estou super afim de voltar à ativa e pegar mais 2 ou 3 escolas para recomeçar tudo de novo. Porque eu sei que dá certo. Então, é isso. Disponibilidade de tempo. Tem que ter. A escola tem que garantir a participação das pessoas interessadas. Então, primeiramente, esse grupo de 3 ou 4 da manhã. Pela manhã, 3 ou 4 professores da tarde, 3 ou 4 da noite. Para que você dê uma boa formação. Por quê? Porque ele precisa, e você vai capacitá-lo, vai fazer uma negociação com ele, um acordo, tá? Para que ele seja um multiplicador do projeto. Isso dá certo, porque a gente conseguiu. Ao final, nós tivemos professores que estavam pedindo para entrar no projeto. E era isso que a gente queria. Despertar água na boca das pessoas. O desejo de participar. Isso a gente conseguiu. Por isso que é importante o eixo do interesse. O eixo do interesse é importante demais. Senão, também não funciona. Pronto, a gente fez um cronograma. Então, a gente estabeleceu a parceria. Assinamos um termo de cooperação. Então, de repente, lá, a tua escola pode fazer sozinha. Mas você pode, de repente, chamar a Secretaria de Educação e fazer uma parceria para ampliar esse negócio. Detalhe, não tente fazer com mais de três escolas de uma vez. O negócio tem que começar de uma forma que você tenha um controle estatístico, um controle daquilo que está acontecendo. Não para controlar as pessoas, mas para controlar os resultados. Bons resultados. Porque irão te dar prazer ao invés de frustração. É importante isso. Por isso o cronograma é importante. Então, vejam que eu fiz questão de não colocar data. Porque esse cronograma também é livre. Você pode adaptá-lo à tua necessidade, lá na tua cidade. Tá certo? Então, aí, isso daqui funcionou pra gente. E vejam que um dos... De dois já já falaram. Um dos elementos do cronograma é uma viagem da equipe do Lab Livre ao Fórum Internacional de Software Livre. Pra conhecer o GT, pra conhecer outros professores e ele sair do seu espaço geográfico da cidade e se articular em rede com os professores do Brasil, da América Latina e de outros países, como a gente já faz hoje aqui. Vamos ouvir o colega. É só uma pergunta. Talvez você até mostre pra diante. Você tem indicadores, você criou indicadores pra ter essa métrica de bons resultados? É Demostris, é? Como é teu nome? Não, eu sou Cristiano. Cristiano. A gente não fez nenhum levantamento estatístico. O que nós vimos foi a prática. Resultados práticos de gente apresentando o trabalho e o acompanhamento. A nossa equipe era muito pequena. Era eu e uma pedagoga do... E tu chegou a trabalhar com três escolas? Nós chegamos a trabalhar com duas. Com duas. Então, o Ministério Público me liberou naquele horário. E a pedagoga do CTM também foi liberada. A prefeitura prometeu pra gente dois técnicos pra nos ajudar. No final, eu tive que me virar nos 30. Mas por que eu estou te contando isso? E com muita honestidade aqui diante do auditório. Porque quando você quer, você faz. Quando o negócio é paixão, qualquer hacker revoluciona o seu contexto. Porque hacker não é somente aquele que desenvolve código. Eu sou desenvolvedor de código. Pouquinho. Estou ainda, digamos assim, engatinhando na área do desenvolvimento. PHP, Java, CSS, JavaScript. Estou começando a me apaixonar por esse mundo do desenvolvimento mesmo. Mas hacker não é só quem desenvolve código. Hacker é todo aquele que domina o conhecimento com excelência. E de forma colaborativa. Que tem uma mentalidade de compartilhamento e de liberdade. A partir dessa lógica que a gente está defendendo aqui. Beleza? Então, esse é o hacker. Ok? Então, Cristiano. A gente viu acontecer. Eu deveria ter escrito um artigo. Até hoje eu não escrevi um artigo sobre esse projeto. Porque a gente acaba se envolvendo com tanta coisa. São tantas frentes de luta. São tantas frentes de batalha. Chega o momento que a gente tem que começar a filtrar. Eleger algumas prioridades. E eu elegi a prioridade de doutorado. E esse ano, se Deus quiser, eu vou entrar. Tá certo? Porque se não, cara. A gente começa três, quatro, cinco frentes de batalha, de luta. E a gente não consegue, né? Eu gosto pouco de números, né? Então, números não tem argumentos, né? Você fala, ah, consegui capacitar tantos professores. Consegui capacitar tantos alunos. Tantos alunos trabalharam como voluntário para trabalhar nas máquinas. Recuperei tantas máquinas, né? Acho que o número é bem forte para o futuro, né? Pronto, olha, nas duas escolas, você vai ver um vídeo, né? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Nós temos lá um serviço de TV no Ministério Público. Eles fizeram uma matéria com a gente. Uma matéria bem ampla. Que, embora não tenha números, mas você vai ver. A coisa, você vai visualizar a coisa. Nós tivemos nessas duas escolas uma média de 40 a 50 professores que se relacionaram diretamente com o projeto. Aí você pode fazer uma ideia a partir da turma que você vai ver aqui no vídeo. Como isso foi distribuído pela ação deles nas suas escolas. A gente poderia ter chegado muito mais longe. Muito mais longe. E de forma consistente. Mas, lamentavelmente, a gente não teve o suporte que a gente gostaria. E a gente nem precisou se frustrar com isso. Porque era um piloto. Então, eu tinha consciência de que era um piloto. Um piloto é o momento beta. É o momento de teste. É o projeto beta. Agora, não. Quando eu voltar e a gente escolher uma escola ou duas escolas. Aí a coisa vai ser diferente. Porque a gente vivenciou. A gente viu acontecer. A gente fez acontecer. Aí dá para ir mais longe. Sim. Os resultados esperados são esses. O modelo eficiente de gerenciamento e uso dos laboratórios de informática. Porque a gente, inclusive, abria o computador. Mostrava para eles. Olha, isso aqui é o HD. Isso daqui é a memória. A memória para você aumentar a memória dessa máquina é simples. Você abre aqui as duas presilhas do slot e coloca a memória. Ela tem um buraquinho que encaixa aqui nesse slot. A gente fazia isso. Para quê? Para o professor realmente se apropriar. E perceber que não tem nenhum problema de ele fazer isso na máquina dele em casa. Aumentar a memória da máquina, por exemplo. Ele colocar um outro monitor se ele precisar. Aprendendo a mexer na configuração do vídeo. Então, essa é a ideia. Então, com isso, a gente queria fazer com que eles, de verdade, aprendessem a usar. E a resolver pequenos problemas do laboratório de informática que não os impedisse. Que não as impedisse de usar o espaço. Para que a gente vencesse essa coisa horrorosa do governo municipal ou estadual. Comprar a máquina e deixar encaixotada, gente. Máquina que ficou encaixotada durante pelo menos cinco anos nas escolas. Só para gerar estatística na eleição. Isso é um absurdo. Por quê? Porque as pessoas não tinham a ideia de que era fácil você plugar as máquinas. Colocar em cima das mesas e botar para rodar os sistemas e usá-los. Criando sequências didáticas. Criando, eu não gosto da palavra competição. Como é que a gente diz? É, olimpíadas com os alunos. Cara, você pega um Tuximatch, que é um programinha super divertido. Que eu uso para brincar com a minha filha. Para ela exercitar a matemática básica das quatro operações. De nove anos, fica brincando lá. Pega, pluga o Linux na TV Smart. E fica brincando. E você pode fazer isso na escola. Ou seja, aprender as crianças... Ajudar as crianças a desenvolverem... Sabe, o prazer de aprender. E aprender brincando. Porque a curiosidade e a ludicidade são duas... Duas tremendas ferramentas, operações que ajudam o cérebro a se expandir. E abrir janelas do conhecimento. Sem isso, fica muito mais difícil. As mentes ficam travadas. A inteligência fica travada. Então, ludicidade, alegria, prazer. Não é isso? De fazer... E brincar. Brincar é coisa séria. Já dizem os psicólogos da educação. Então, os professores precisam desenvolver cada vez mais isso. A formação continuada de professores, alunos e outros atores. Nos grupos, nós abrimos para os alunos interessados. Que a gente pode aprender com eles também. Muito importante isso. Vai criar os grupos da manhã... Detalhe. O grupo da manhã, da tarde e da noite, se reúne naquele mesmo horário. Uma hora e meia. E aí você pode chamar um ou dois alunos também. Não faz um grupo muito grande. Porque essas pessoas serão multiplicadoras. A produção de materiais didáticos, projetos pedagógicos e outros artefatos. Outras coisas que podem ser produzidas. E o aperfeiçoamento contínuo do projeto Lab Livre. Nós, nas plenárias, nas escolas, ao final do semestre. E também no grande encontro, onde todas as escolas, no meu caso eram duas, se reúnem para fazer essas apresentações. Levar coisas criativas que desenvolveram. Mostrar o que fizeram com os alunos. E até artigos que publicaram fruto da convivência com a gente. Isso é muito legal. E depois compartilhar isso com o mundo. Essa era a ideia. Pronto. Aí, aqui, um dos momentos de encontro meu com os professores. Era toda quinta-feira, de oito às nove e meia da manhã. Aqui foi o primeiro encontro com as duas escolas no Centro de Tecnologia do município. Então, eu fui mostrar as bases do projeto, do jeito que eu estou mostrando para vocês. Mas de uma forma bem coloquial. Muito diálogo, muita pergunta. Algumas ansiedades. Mas, por outro lado, outros assim, com muita vontade de começar. Foi muito bacana. Antes disso, a gente fez uma apresentação oficial com, sabe, quase 150 gestores. Mais de 100 gestores, diretores e diretores de escola de toda a rede municipal. Foi muito bacana. Então, isso deu, assim, água na boca de todo mundo. Pena que a nossa secretária não quis renovar o termo de cooperação. Mas, enfim, né? Pronto. Aqui já é uma professora trabalhando com a turminha dela. Durante o processo. Aqui estava mais ou menos na metade do semestre, ela já estava trabalhando com a turma dela. Está aqui a menina mexendo no G com Pris e fazendo uma sequência didática criada pela professora. Bom, aqui foi uma plenária, uma plenária na escola, numa das escolas. A gente fazendo avaliação do projeto. Muito legal esse momento aqui. Estava o promotor. A secretária de educação não pôde ir. Mas a representante dela, que é a coordenadora do CTM, esteve presente conosco. A minha colega de trabalho, me acompanhou durante todo o semestre, esqueci o nome agora, perdão. Depois eu lembro. Pedagoga. Por quê? Porque a questão de ter o pedagogo e o técnico é fundamental. Porque os dois têm que dialogar. O professor vai ter que perceber que o conhecimento técnico precisa ser pedagógico. E também vai ter que perceber que a pedagogia tem o seu lado técnico de aplicação e de resolução de problemas. Fundamental. Pronto. Depois foi uma confraternização. Ah, isso daqui é muito legal, gente. Em toda apresentação que eu faço do Lab Livre, eu mostro isso daqui. Isso aqui é uma menina que, numa das escolas, durante a professora estar falando de informática, de computador na escola, ela sentia muita vontade de ter o computadorzinho dela. E aí ela fez o computadorzinho dela. Ela fez de papelão, tem o teclado, tem o monitor, porque não dá pra ver. E tem o mouse, que é de papel. Ali, se você perceber, tem o mousezinho. E a professora mandou essa foto pra mim. E eu mostrei essa foto pras minhas filhas. O resultado é o que toda amante de software livre, é o que todo apaixonado, todo hacker, toda hacker conhece. O resultado é esse. Então, foi um dos momentos, numa das escolas mais emocionantes, depois da plenária de avaliação do projeto. Uma coisa simples, né? Troca entre crianças. Detalhe. Digo a vocês, e eu estou dizendo publicamente, portanto eu posso ser desmentido. Eu não disse às minhas filhas que elas não tinham computador. Eu digo, olha, está aqui, o que vocês acham? Eu digo, elas perguntaram, papai, ela tem computador? Eu digo, acho que não. Papai, a gente tem três computadores aqui. Por que a gente não dá isso aqui, que a gente quase não usa? Então, a iniciativa foi delas, Ana. Então, isso me deixou muito feliz. Então, isso daqui é movimento solidário e interativo. Isso aqui é software livre. A galera que só pensa em desenvolvimento de código, e não imagina que o código é conhecimento encapsulado dentro das rotinas, está muito equivocado. A galera que imagina que uma placa-mãe é somente componentes eletrônicos, está equivocado. Porque isso é conhecimento encapsulado de forma, uma engenharia ali dentro de uma placa eletrônica. É conhecimento encapsulado. E a combinação do hardware e do software é conhecimento encapsulado que gera conhecimento. Que gera conhecimento que pode ajudar as pessoas no seu processo humano de crescimento, de libertação, ou pode colocá-las dentro de uma gaiola, para manipulá-las, para modular a vida delas. Então, o movimento do software livre tem essa pegada de liberdade por causa disso. Porque esse conhecimento encapsulado no hardware, e no software, e nas redes cibernéticas, com tudo isso conectado, tem que gerar liberdade. Se não gerar liberdade, tem alguma coisa equivocada. Tem algo errado nesse processo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É por isso que a gente da educação é tão veemente, é tão forte, no resgate desses valores que geraram esse negócio chamado Fórum Internacional de Software Livre, que geraram um negócio chamado Movimento do Software Livre. Eu termino, então, convidando vocês para esse tipo de educação. Que haja liberdade para educar. Que os sujeitos não sejam coagidos para aprender ou participar de um projeto desse. Que haja apenas o interesse, o desejo de participar. Que eles entendam o que significa o projeto que você está apresentando para eles. E que, então, esse educar seja um educar para a liberdade, para a autonomia, para a responsabilidade, para aquilo que nós, no mundo hacker, defendemos como meritocracia, mas que não é algo frio, não é algo fixista. É uma meritocracia que tem a ver com os sujeitos e não com um objeto que é repositório de algum conhecimento, mas com o sujeito que se apropria do conhecimento e que tem a responsabilidade pelo conhecimento do qual se apropriou. É isso que é meritocracia para a gente. É ser reconhecido pelo que faz e produz, mas ter a responsabilidade também política, social, ética, pedagógica, do conhecimento que desenvolveu junto com outros parceiros e parceiras. Então, isso é meritocracia para nós. Eu vou passar um videozinho agora e depois a gente abre para vocês interagirem. Ele é rápido, acho que é uns 3 ou 4 minutos, ainda vai dar para alguém falar alguma coisa aí. Aqui. Na reportagem a seguir, você vai conhecer o projeto Lab Livre, que está sendo desenvolvido pela Promotoria de Justiça de Defesa da Educação em Campina Grande, para capacitar educadores... ...nas escolas. No termo de cooperação técnica celebrada em fevereiro desse ano, entre a Promotoria de Justiça de Defesa da Educação de Campina Grande e a Secretaria de Educação do município, vem transformando o ambiente de sala de aula. O lema aqui é aprender, e aprender com informática. O projeto, batizado de Lab Livre, faz com que alunos e professores aprendam conteúdos específicos de várias disciplinas, utilizando uma variedade de softwares educacionais. Um dos responsáveis pela criação do projeto explica. A tecnologia também, nessa filosofia, é vista como conhecimento. Conhecimento que gera conhecimento. Daí a ideia do livre, Lab Livre. Um cenário de liberdade dentro da cultura escolar, para que a criatividade aflore. Logo que soube das aulas de capacitação do Lab Livre, Fabiana foi uma das primeiras educadoras a buscar a qualificação para adotar informática educacional. As crianças adoram trabalhar com a ludicidade. Então, a gente sai um pouco daquela dinâmica tradicional de estar dentro de uma sala de aula, para virmos para um laboratório, onde a gente está trabalhando com computadores, com a ferramenta que vai ajudar bastante nessa construção da linguagem. Os alunos especiais são um dos maiores beneficiados com essa nova modalidade de educação. Estudantes portadores de síndrome de Down, dislexia, déficit de atenção e outras limitações acabam sendo estimulados a desenvolver habilidades de raciocínio através do encanto da tela do computador. Quais são os resultados que a senhora verifica nesses alunos especiais? Eles têm um avanço, assim, muito lento. Mas eles avançam sempre. Principalmente quando eles estão diante do computador, que é uma ferramenta muito importante para esse tipo de criança que tem essas necessidades. São portadores, né? Acho que é estimulante para eles? É muito estimulante, é muito relevante os jogos, o software que eles oferecem, principalmente o G-Cumpris, que eles já sabem, eles mesmos já sabem acessar. O projeto está em fase piloto em duas escolas da rede municipal de Campina Grande. A escola João Pereira de Assis, no Catolé, e aqui a escola Anísio Teixeira, no bairro da Palmeira. Essa primeira fase do projeto chegará ao seu término em fevereiro do ano que vem, quando acontecerá o chamado Fórum Lab Livre, onde os participantes farão apresentações de tudo o que aprenderam durante esse período. Os principais alvos do projeto não reclamam daquilo que eles consideram, além de estudo, uma verdadeira diversão atrelada à educação. Dá mais vontade de estudar depois que você começou a ter aulas aqui no laboratório com esses softwares, esses programas, esses jogos? Dá. Por quê? Porque tem jogo, tem o negócio do Trangã, e porque é muito bom. O que é que você acha dessas aulas aqui no laboratório de informática? Eu acho muito legal que tem jogo para raciocinar a mente da pessoa. E é legal por quê? É melhor que ficar só lendo o livro? Tu espera muito por essa aula da semana? Espero. A coordenadora do Núcleo de Tecnologia do município de Campina Grande comemora o sucesso do projeto. Segundo Antônia Oliveira, o Lab Livre vem a somar a outros projetos já bem-sucedidos. Em 2003, quando foram implantados os primeiros laboratórios de informática, a escola Nif Teixeira e mais 12 escolas de Campina Grande trabalhavam em um projeto semelhante a esse, quando o professor era multiplicador no laboratório de informática. Então, na nossa opinião, vai somar, vai acrescentar no trabalho que o núcleo já vem realizando. Os recebentes resultados obtidos com o projeto piloto devem servir de combustível para que a Secretaria de Educação de Campina Grande estenda a experiência para outras escolas. Então, a Secretaria pretende estender esse projeto para outras escolas da rede municipal? Nós estamos, nesse momento, em fase de avaliação dos resultados. Mas eu já tenho informações dos educadores que estão fazendo essa formação extremamente positivas, principalmente porque eles já estão adotando algumas dessas estratégias no desenvolvimento de materiais que já estão sendo usados com os nossos alunos, para que possamos efetivamente, no caso deles, trabalhar de forma mais dinâmica com as crianças e os adolescentes que estão sobre a responsabilidade desses educadores. Segundo o promotor de Justiça e Defesa da Educação de Campina Grande, o Ministério Público tem o objetivo de promover a melhoria dos índices educacionais através desse tipo de projeto. Qual é o resultado que o Ministério Público espera da implantação desse projeto nas escolas na forma de educar como um todo? Muito bem. Excelente pergunta. que os laboratórios se tornem ambientes profícuos, ricos de aprendizagem, ou seja, não ambientes estéreis, só com máquinas e carteiras, mas que alunos e professores possam viver a educação de forma dinâmica nesses espaços. e que a informática educacional se torne uma realidade e um instrumento a mais para a melhoria dos índices de educação no nosso município de Campina Grande. E quem apostou no uso da tecnologia para a modernização do sistema de ensino e desenvolvimento de novas ferramentas de mediação pedagógica não esconde o orgulho. Existem professores que chegaram para a gente e disseram, olha, no início eu imaginei que seria impossível usar uma ferramenta dessa porque todo mundo dizia que era difícil. E hoje, da maneira como a gente trabalha, compartilhando conhecimento, se ajudando, trocando experiência, você vem com conhecimento técnico, mas vem uma pedagoga junto que na formação aqui no nosso laboratório faz sempre o link entre a técnica e a pedagogia. Então, isso nos permite perceber que existem várias maneiras de criar sequências didáticas, de criar atividades para os nossos alunos, inclusive para os nossos alunos de portadores de deficiências, de alguma limitação física. Isso tem sido muito bacana. Você sabe... As perguntas, as contribuições... Pois não, deixa eu levar. Tem um... Me ajuda, por favor. Olá, bom dia. Meu nome é João. Eu acho estranho você falar assim, colocar como um projeto inovador, tudo mais, porque quando eu estava no meu fundamental, não menosprezando, claro, que tudo é... Quando eu estava no meu fundamental, eu participei de projetos iguais, parecidos com esses. De ir lá no writer, escrever e tudo mais, ir na planilha, nos joguinhos e tudo mais. Inclusive, a nossa maior alegria era ir para o laboratório para ficar lá. E é bem interessante que isso já acontece em várias regiões. E para a gente que está mais ligada à tecnologia, é até estranho verificar que existem professores, educadores que não se utilizam dessas ferramentas. E eu acho muito bacana, queria parabenizar você pelo projeto, pela iniciativa, porque é muito bacana as crianças terem contato com isso. Quando eu penso, quando eu olho para trás e penso, por exemplo, no meu ensino médio, no meu fundamental, se eu tivesse mais acesso a essas ferramentas, eu com certeza saberia muito mais do que eu sei agora. muitas coisas que eu fiz teriam agregado muito mais para mim, teriam aprendido muito mais. Obrigado. Como é teu nome? João. Beleza, João. Eu queria ouvir mais algumas pessoas, depois em bloco eu faço o fechamento. por favor, tem mais alguém? Ali, eu acho que a Kiana quer falar. Eu queria complementar o que o João falou. Ana, fala só um pouquinho mais alto. Quando a gente está em contato com os projetos de software livre, realmente a impressão que se tem é que isso é feito e é natural e é tranquilo de fazer, que não é um problema. mas existe muita resistência entre os professores de se fazer um trabalho não só em software livre, em tecnologia em geral e toda vez que se abre uma porta para fazer um projeto transformando os professores em multiplicadores, o que a gente está é abrindo brechas. porque eu poderia dizer que 95% pelo menos dos professores não faz uso de software livre e de tecnologia em sala de aula. Existe preconceito contra o uso de celular em sala de aula como se fosse o fim da picada e justamente por manter a tecnologia fora da sala de aula é que as pessoas quando usam a tecnologia fazem um uso totalmente ingênuo. Então, é super importante a gente ter projetos assim de formação de professores não só formação individual mas transformando-os em multiplicadores e o que eu gostei muito do projeto do Wilkins é que ele inclui nesse grupo os alunos também. Então, a gente também tem alunos multiplicadores isso eu não tinha visto ainda e eu achei muito bacana. É isso. Muito obrigado, Ana. Mais alguém? Lá atrás, lá. Pode ser aqui logo aí depois vai lá para trás. Bom dia, Lennon. Eu sou Heron da Manaus Prev, Manaus Previdência e eu... Desculpa, não entendi. Manaus Previdência. Eu trabalho na Manaus Previdência no município de Manaus. Isso. Você é de Manaus, cara? Eu também sou amazonense. Olha aí. Estou lá pela Paraíba, lá em Radicado. Deixa eu fazer uma pergunta. Liga. Se você pudesse me... Depois eu queria conversar com você, mas assim, queria iniciar. Nós trabalhamos com um público que, às vezes, não há muita, vamos dizer assim, ênfase ou preocupação que é a camada da terceira idade, pessoal idoso. Nós trabalhamos com mais ou menos 5 mil segurados na Manaus Previdência, aposentados e pensionistas. E a Manaus Previdência trabalha com vários tipos de atividades, principalmente para funcionários públicos que já terminaram atividade profissional e entram em depressão, em tristeza, abandono, aquela coisa psicológica que acontece naquela fase. E aí tem muita atividade lá, oficina da memória, curso de inglês, dança. E aí tem surgido na ideia lá do pessoal do TI, inclusive eu, que trabalho com TI, essa questão de um laboratório lá dentro. A gente está pensando em fazer isso agora em 2019. Inclusive nós temos 12 equipamentos que nós estamos segregando para essa atividade. nós estamos tentando juntar um parque de máquinas lá, 10 ou 12 máquinas. E eu queria saber se você já tem uma visibilidade nessa tua convivência com ferramentas para utilização com o público de idosos, de 50 a 70 anos de idade. O que você poderia me sugerir em relação a isso? Ok. Eu vou pedir desculpas a vocês, mas só vai ser possível mais uma intervenção, porque o tempo praticamente estourou já. E aí eu fecho com um minutinho a mais, tá bom? Você. Então, eu ouvi o que o colega ali falou e a questão é que realmente quando a gente é aluno, a gente tem essa percepção. Eu, por exemplo, eu também estive na escola informática, mas não era essa questão dos professores. A gente tinha um período de informática e tudo mais. E quando a gente está nesse, quando a gente vê como aluno e a gente está nesse meio, a gente também parece que isso acontece em tudo que é lugar. Mas, como agora é professora, eu vejo que realmente a escola precisou de contratar uma pessoa que sabia informática, que tinha um domínio, para os alunos terem essa interação com a tecnologia. E eu vejo que os outros professores, os demais professores das outras áreas, eles realmente, eles têm esse certo receio da tecnologia, eles não trazem essa tecnologia de forma, com o seu conteúdo para a sala de aula. Então, assim, eu vejo que realmente, a percepção que ele tem, realmente, a gente tem quando a gente é aluno e tudo mais, a gente realmente acha que isso acontece em tudo que é lugar. Mas, quando a gente está ali no meio escolar, a gente vê que você tem um professor que é contratado para aquilo, mas que os outros professores, eles também não agregam isso. E eu achei o projeto muito interessante, porque a gente mostra para os outros professores e traz eles dentro do conteúdo deles, não só dentro da área de informática, mas geografia, matemática, podendo utilizar isso, essa tecnologia para o aprendizado de outras coisas. Ok. Pedindo ao palestrante que vai palestrar na minha sequência, que, por favor, por gentileza, dois minutinhos e eu encerro, tá bom? Primeiro, João, obrigado pela tua participação, dizer a você que eu posso destacar, pelo menos, entre as outras faces de inovação, mas tem uma que para mim é muito cara, que a gente não pega o professor lá na escola e leva para um centro de capacitação e eu odeio essa palavra treinamento, porque treinar a gente treina papagaio, cachorro e outros, né? Treinamento me cheira muito a destramento, eu prefiro capacitação, tá? Então, a gente fez o contrário, a gente fez o movimento contrário, a gente foi até o espaço, o território do professor. Então, para mim, isso é inovador, que a gente valorizou o sujeito no seu espaço. O segundo elemento de inovação é esse que ela falou, que a proposta é para todos e que todos se tornem multiplicadores a partir de um grupo pequeno que iniciou com a gente, mas ele vai crescendo, porque como a gente não dá conta de todo o contingente, a gente começa com um grupo menor. Isso é importante, porque senão não dá certo, tá? dizer que você viu aí, Cristiano, no vídeo que tem o que mostrar. Eu não mostrei as fotos do grande encontro, que foi muito legal também. A gente foi prejudicado porque a Secretaria de Educação nos colocou junto com outros grandes encontros. Então, isso, inclusive, tirou muitos professores nossos para outras atividades que eles eram obrigados a participar. Mas, ficou a lição. como é teu nome? Eron, meu conterrâneo. Então, Eron, eu tive a alegria de, recentemente, isso foi há dois anos atrás, e semestre passado me convidaram de novo, de criar um projeto de informática para idosos na Universidade da Melhor Idade da, que é um projeto de inclusão e extensão universitária da Universidade Estadual da Paraíba. Então, criei um projeto e fui o primeiro professor para idosos. É uma lógica, é uma outra coisa totalmente diferente do que você ensinar a criança, do que você trabalhar com adolescentes, jovens e até mesmo adultos, essa questão do computador. É diferente. Tá? Então, depois a gente pode conversar sobre isso. Tem sim e é maravilhosa a proposta. Agora, tem que ser pessoas que tenham paciência, que tenham capacidade, que tenham a capacidade, inclusive, de buscar ferramentas e atividades, sobretudo lúdicas e interessantes para trabalhar com os idosos. porque o tempo deles, o tempo deles, os espaços deles são diferentes dos nossos. O tempo de resposta deles é diferente dos nossos. Então, tem que ter um negócio. A gente pode conversar depois sobre isso. É bem específico, mas é muito legal e software livre tem de montão, muita coisa para mostrar a eles. Outra coisa, se preocupar com o tamanho da tela, velho. Tem que ser aquela tela de 19 polegadas. São idosos. Cadeiras confortáveis. E todas as máquinas, softwares como a desktop, intuitiva. Né? Intuitiva, porque senão corre o risco de não dar certo. Beleza? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu estou aí à disposição de todos e todas para a gente interagir aqui no Fís. Um abraço.